Vem, cê bora, senhor! Vilmar Ferreira, divulgações, ô potência do Tocantins! Vem, cê bora, senhor! Vem, cê bora, senhor! Eu sei o que tu quer, mas faça o que eu puder, pra você pensar em mim! Vem, cê bora, olha, senhor! Vilmar Ferreira, divulgações, ô potência do Tocantins! Vilmar Ferreira, divulgações, ô potência do Tocantins! Vilmar Ferreira, divulgações, ô potência do Tocantins! Vem, cê bora, senhor! Eu mando mil mensagens loucos pra te encontrar Mas sempre dá um vácuo e diz não quer se machucar Não sou anjo da guarda, mas vou sempre estar aqui Não sei o que tu quer, mas faça o que puder, pra você pensar em mim! Tocantins! 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 Legenda por Sônia Ruberti Vilmar Ferreira, divulgações, o potência do Tocantins Tenho orgulho a começar meu dia, já é uma alegria conhecer você Me lembro bem que no ano passado eu posto o calendário pra não esquecer Tenho orgulho a começar meu dia, já é uma alegria conhecer você Me lembro bem que seu aniversário, chamei a minha turma Vou fazer uma surpresa pra agradar você Liguei para o seu pai, pedi uma solução, agenda uma data pra gente casar Pedi pra minha mãe, pega nosso jardim, colheu uma rosa linda pra eu te agradar Liguei pro fazendeiro, procuro o maior boi, meu dia tá chegando pra eu comemorar Pra dizer a verdade, vivia na pobreza, hoje tô na riqueza Desde aquele dia que encontrei você Agora tô feliz, seja o que Deus quiser Briga ou se é peludo por minha mulher Agora tô feliz, tentando te agradar É de água, dia pra comemorar Agora tô feliz, seja o que Deus quiser Briga ou se é peludo por minha mulher Agora tô feliz, tentando te agradar É de água, dia pra comemorar EDS, divulgações, é moral Vilmar Terreira, divulgações, ô potência do Tocantins Liguei para o seu pai, pedi uma solução, agenda uma data pra gente casar Pedi pra minha mãe, pega nosso jardim, colheu uma rosa linda pra eu te agradar Liguei pro fazendeiro, procuro o maior boi, meu dia tá chegando pra eu comemorar Pra dizer a verdade, vivia na pobreza, hoje tô na riqueza Desde aquele dia que encontrei você Agora tô feliz, seja o que Deus quiser Briga ou se é peludo por minha mulher Agora tô feliz, tentando te agradar É de água, dia pra comemorar Agora tô feliz, seja o que Deus quiser Briga ou se é peludo por minha mulher Agora tô feliz, tentando te agradar É de água, dia pra comemorar Briga ou se é peludo por minha mulher Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Eu vou responder só oi Com meu peito e todo eu te amo Em qualquer lugar em que você está Eu sempre vivo a te olhar Esperando o dia em que você Com o olhar vai me notar Mas você não liga, não está nem aí Pro que eu faço, pro que eu digo Te quero dizer Não dá bola pra mim Não dá bola pra mim Não dá bola Meu coração quer você Vilmar Ferreira Divulgações O potência do Tocantins Eu chego na festa e você está Dispara logo o coração Com o teu corpinho a balançar É uma loucura, é um tesão Mas você não liga, não está nem aí Pro que eu faço, pro que eu digo Te quero dizer Não dá bola pra mim Não dá bola pra mim Não dá bola Meu coração quer você Vem, já dá uma paixão Em qualquer lugar em que você está Eu sempre vivo a te olhar Esperando o dia em que você Com o olhar vai me notar Mas você não liga, não está nem aí Pro que eu faço, pro que eu digo Te quero dizer Não dá bola pra mim Não dá bola pra mim Não dá bola Minha coração quer você Vilmar Ferreira Divulgações O potência do Tocantins Marilson Boy Marilson Boy Playboy da bagacena Eu chego na festa e você está Dispara logo o coração Com o teu corpinho a balançar É uma loucura É uma loucura É um tesão Mas você não liga, não está nem aí Pro que eu faço, pro que eu digo Te quero dizer E não dá bola pra mim E não dá bola Meu coração quer você O meu coração quer ser Eu sempre tiver Meja Com o seu corpinho Para mim Milson Boy Playboy da Vaga Sanga Vilmar Ferreira Divulgações O potência do Tocantins Olha aqui, eu tenho o biscoito E ela tem a bolacha Olha aqui, eu tenho o biscoito E ela tem a bolacha Quando a gente encontra, a gente se encaixa Se tá namorando, a gente se encaixa Esse bora mais ou menos assim, ó Bora encaixar o biscoito abaixo Olha aqui, rala, rala o biscoito na bolacha Rala, rala o biscoito na bolacha Rala, rala o biscoito na bolacha Rala, rala Esse bora, joga assim, vai Ô, bagunça Alô, meu parceiro Eu tenho o biscoito E ela tem a bolacha Olha aqui, eu tenho o biscoito E ela tem a bolacha Quando se encontra, a gente se encaixa Se tá namorando, a gente se encaixa Ô, balançado, bonita E chega mais ou menos assim, ó Olha aqui, rala, rala o biscoito na bolacha Rala, rala o biscoito na bolacha Filmar Ferreira Divulgações Ô, potência do Tocantins Joga, rala, rala o biscoito na bolacha Olha aqui, eu tenho o biscoito E ela tem a bolacha Olha aqui, eu tenho o biscoito na bolacha E fala, é uma menina senhor Olha esse ringão Eu tô namorando Olha aqui, eu tô namorando Eu tô namorando Olha aqui, eu tenho o biscoito na bolacha Milson Boy Uhul, pergói da bagaceira Filmar Ferreira Divulgações Ô, potência do Tocantins Há mais de uma semana Ensaiando uma e caída Num reiro já tá na tela É só apertar no verdinho, me liga Vem ter uma dose pra mudar minha vida Tá melhor que você tem Por quê? Eu tô ligada na solução de parabéns Por causa que falta Atende aí Você tá recaindo, tá ligando aí Eu não tô nem aí Você salvou meu nome assim O importante é que eu vi você me chamar de benzinho Atende aí Você tá recaindo, tá ligando aí Eu não tô nem aí Você salvou meu nome assim O importante é que eu vi você me chamar de benzinho Vilmar Ferreira Vilmar Ferreira Divulgações Ô, potência do Tocantins Tô há mais de uma semana Ensaiando uma e caída Num reiro já tá na tela É só apertar no verdinho, me liga Me dê uma dose pra mudar minha vida Tá melhor que você tem Por quê? Eu não sei Eu não sei O importante é que eu vi você me chamar de benzinho Atende aí Você tá recaindo, tá ligando aí Eu não tô nem aí Você salvou meu nome assim O importante é que eu vi você me chamar de benzinho Atende aí Você tá recaindo, tá ligando aí Eu não tô nem aí Você salvou meu nome assim O importante é que eu vi você me chamar de benzinho Atende aí Você tá recaindo, tá ligando aí Eu não tô nem aí Você salvou meu nome assim O importante é que eu vi você me chamar de benzinho Atende aí Você tá recaindo, tá ligando aí Eu não tô nem aí Você salvou meu nome assim O importante é que eu vi você me chamar de benzinho Alô, Flavão, trupe como está aí, meu rei Aperta o Play DJ e bota essa galera pra dançar Vilmar Ferreira, divulgações, ô potência do Tocantins Vamos sair pra um lugar, quem sabe até dançar Pra ver a mar, a lua linda vai variar Tomar um chupim, dialogar, o que quem quiser será Não sei fingir, o meu olhar só faltava Você não sai do meu pensamento Eu esperei tanto por esse momento Meu coração bate sempre lento Descanso e agora quer falar Eu esperei horas, esperei dias, esperei meses, esperei anos Esperei tempo pra ficar com você Agora quem está aqui comigo, por favor, não vai embora Eu esperei horas, esperei dias, esperei meses, esperei anos Esperei tempo pra ficar com você Agora quem está aqui comigo, por favor, não vai embora Veja, veja nas mãos Soando sem saber se vai dizer sim ou não Veja, veja nas mãos Soando sem saber se vai dizer sim ou não E se vai ser sim ou não Opa, nasceu E se vai sim ou não E se vai sim ou não Quando sair pra um lugar, quem sabe até dançar Eu sou a senhora Na beira mar, a lua linda vai clarear Tomar um chope, dialogar Vilmar Terreira Divulgações O potência do Tocantins Você não sai do meu pensamento Eu esperei tanto por esse momento Meu coração bate sempre lento E se cansou E agora quer falar E chega mais, ó Eu esperei horas, esperei dias, esperei meses Esperei anos, esperei tempo pra ficar com você Agora quem está aqui comigo, por favor, não vai embora Eu esperei horas, esperei dias, esperei meses Esperei anos, esperei anos, esperei tempo pra ficar com você Agora quem está aqui comigo, por favor, não vai embora Eu esperei horas, esperei dias, esperei meses, esperei anos, esperei tempo pra ficar com você Agora quem está aqui comigo, por favor, não vai embora Veja, veja nas mãos Suando sem saber se vai dizer sim ou não Veja, veja nas mãos Suando sem saber se vai dizer sim ou não Vá Oh, só poder Aoba, vai ser Vai ser Vá Filmar Ferreira Divulgações O potência do Tocantins Eu vou tocar meu forró Pra você dançar que o chão levanta a pó Mas meu forró, vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar meu forró Pra você dançar que o chão levanta a pó Mas meu forró, vou tocar Dança, dança, dança sem parar Quando eu toco esse meu forró Todo mundo dança, eu vou arrochar com nó Vem pra cá, não fica aí parado Dance miudinho que meu chão tinha suingado Quem já curtiu esse facatão? Fico na memória e não vai sair mais não É do swing, tá guitarra, no teclado, eu sou da voz Quem quiser curtir, vem é do chão do M-Boy Eu vou tocar meu forró Pra você dançar que o chão levanta a pó Mas meu forró, vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar meu forró Pra você dançar que o chão levanta a pó Mas meu forró, vou tocar Dança, dança, dança sem parar Vilmar Ferreira Divulgações O potência do Tocantins Alô meu barulho, que é do bom Toca que a senhora é a cor E quando eu toco esse meu forró Todo mundo dança, eu vou arrochar com nó Vem pra cá, não fica aí parado Dance miudinho que meu chão tinha suingado Quem já curtiu? Eu sei o facatão Fico na memória e não vai sair mais não É do swing, tá guitarra, no teclado Solta a voz Vem é do chão do M-Boy Eu vou tocar meu forró Pra você dançar que o chão levanta a pó Mas meu forró, vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar meu forró Pra você dançar que o chão levanta a pó Mas meu forró, vou tocar Dança, dança, dança sem parar Média Média Eu vou tocar minha gás de palmas Toca aqui Vamos lá Vilmar Ferreira Divulgações O potência do Tocantins Ela queimou arroz Quebra copo na pia Troca e sal no sofá Machuca o dedinho A culpa ainda é minha Ela roca demais Rasga minhas camisas Dá até medo de olhar Quando ela tá Naqueles dias É isso que eu falo pros outros Mas você sabe que o sistema é outro Só falo isso pra malandro Não me querer exercer o rolê Você mora assim, ó Tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é merda de te vender, amor É pavor É pavor É pavor É pavor Tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é merda de te vender, amor É pavor A minha doce é de 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 pavor Vilmar Ferreira Divulgações O potência do Tocantins O arroz É pra copo no dia Tropeçar no sofá Machucar o dedinho A culpa em deminha Ela roca demais Rasga minhas camisas Dá até medo de olhar Quando ela tá Naqueles dias É isso que eu falo pros outros Mas você sabe que o sistema é outro Só falam isso Tá malandro Não querem que ser Eu É isso que eu falo Tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é merda de te vender, amor É pavor É pavor Tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é merda de te vender, amor É pavor Tá doido que eu vou Tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é merda de te vender, amor É pavor É pavor Tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é merda de te vender, amor É pavor A minha doce é de pavor Já acabou É sucesso total Viu Mar Terreira Divulgações O potência do Tocantins Olha onde eu vim parar Mais uma vez O coração se apaixonou Pela pessoa errada Mas como eu ia imaginar Que no lugar do coração Da princesinha Não existia nada Tudo bem Você tá me ensinando Mesmo sem saber Mas é com teu desprezo Que eu vou te esquecer Espera mais um pouco E tu vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender Nesse jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você vai entender Nesse jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Vilmar Terreira Divulgações O potência do Tocantins Olha onde eu vim parar Mais uma vez O coração se apaixonou Pela pessoa errada Mas como eu ia imaginar Que no lugar do coração Da princesinha Não existia nada Tudo bem Você tá me ensinando Mesmo sem saber Mas é com teu desprezo Que eu vou te esquecer Espera mais um pouco E tu vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender Eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você vai entender Eu sei jogar Eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe Joga no gravação O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender Eu sei jogar Eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você vai entender Eu sei jogar Eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Alô meu parceiro Dácio Vilmar Ferreira Divulgações Ô potência do Tocantins É bom demais E vem dançar forró, e vem dançar forró com nós Vem dançar e ser o som do M-Boy E vem dançar com nós e vem dançar forró com o M-Boy E o forró fica melhor E vem dançar forró, e vem dançar forró com nós E a dança é o som do M-Boy E vem dançar com nós e vem dançar forró com o M-Boy E o forró fica melhor E o barulho é esse, se liga na pancada E o forró, a potência ou a mulherada Se ligado, o swing é bom de dançar E o barulho é esse, se liga na pancada E o forró, a potência ou a mulherada Se ligado, o swing é bom de dançar E o M-Boy, bota a potência ou a mulherada E a mulherada, rebola E rola, bola nesse seu corpo de mole E a gozada tá gostando E o M-Boy vai continuar tocando É triguete, já chegou E o forró, e o forró continua E a gozada tá curtindo de modão E o M-Boy, bota pra primeira região E vem dançar forró, e vem dançar forró com nós Vem dançar, esse é o som do M-Boy Vilmar Ferreira, divulgações Oh, potência do Tocantins E vem dançar forró com nós Vem dançar, esse é o som do M-Boy E vem dançar com nós e vem dançar forró Com o M-Boy, o forró fica melhor E vem dançar, esse é o som do M-Boy E vem dançar com nós e vem dançar forró Com o M-Boy, o forró fica melhor E vem dançar com nós e vem dançar forró Com nós, 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 tchau E vem dançar com nós e vem dançar forró Com o M-Boy, o forró fica melhor E o barulho é esse, se liga na pancada E o forró contagio a mulherada Se ligar no swing, é bom dançar Oh, M-Boy, bota, bota pra adorar E o barulho é esse, se liga na pancada E o forró contagio a mulherada Viajar no swing, é bom dançar Oh, M-Boy, bota, bota pra adorar E a mulherada, rebola É bola, bola nesse seu corpo de bola E a moçada tá gostando E o M-Boy vai continuar tocando E o barulho é esse, se liga na pancada E o barulho é esse, se liga na pancada E o forró, e o forró, e o forró contigo E o Alex chegando em York Oh, bagaceira, eu também forró E vem dançar forró E vem dançar com o ron com nós e é os playboys Sonhecendo vem Ah, e é viral, hein Ô, M-Boy, forró fica melhor E vem dançar forró E vem dançar forró com nós E vem dançar por nós e vem dançar forró E vem dançar por nós e vem dançar forró Aperta o PlayJay e bota essa galera pra dançar. Vilmar Ferreira. Divulgações. Oh, potência do Tocantins. Viajei por milhares de quilômetros só pra te encontrar. Toda vez que eu te vejo em minha frente e me botar palavras, eu não sei como é que isso foi acontecer comigo agora. Será que por instante eu voltei aos meus tempos de escola? Eu hoje já olhei a tua foto várias vezes, até já coloquei no meu papel de parede. E é só falar seu nome que meu coração dispara. Agora a minha vida começou a ter sentido, eu tento te esquecer por um segundo e não consigo. Meu rosto é cego, meus pensamentos se me faz enlouquecer. Eu largo tudo por você. Eu não quero nem saber as coisas que deixei pra trás. Agora o que importa é você e nada mais. Eu largo tudo por você, vê se consegue entender. Agora os meus sonhos, a minha história, só pra ter você aqui. O que vai da vaca-feira? Maiuço, Maiuço, vai! É muito demais! Milmar Ferreira, divulgações. Oh, potência do Tocantins. Eu te vejo em minha frente e me faltam palavras. Eu não sei, como é que isso foi acontecer comigo agora. Será que por instante eu voltei aos meus tempos de escola? Hoje já olhei a tua foto várias vezes, até já coloquei no meu papel de parede. É só falar seu nome que meu coração dispara. Agora a minha vida começou a ter sentido. Tento te esquecer por um segundo e não consigo. Teu rosto persegue meus pensamentos e me faz enlouquecer. Eu largo tudo por você. Eu não quero nem saber as coisas que deixei pra trás. Agora o que importa é você e nada mais. Eu largo tudo por você, vê se consegue entender. Eu não quero nem saber as coisas que deixei pra trás. Agora o que importa é você e nada mais. Eu largo tudo por você, vê se consegue entender. Eu não quero nem saber as coisas que deixei pra trás. Eu não quero nem saber as coisas que deixei pra trás. o importante. Eu e porivo dessa vez. Eu o Edifício da Bagaceira. Vilmar Ferreira. Dilugações. Gülme e Potência do Tocantins. Alô Claudinho, meu parceiro Didi. Ô cachaça velha. Beijar, eu gosto Beber, adoro Qualquer lugar pra mim tá bom Qualquer paixão me diverte Se tem farra, eu tomo Cê festa, me chama Sou sempre escura e sem limites O problema que eu bebia pronto E depois não lembro de nada Tudo bem, não faz mal A gente bota a culpa na cachaça É meu defeito Eu bebo mesmo, beijo mesmo Pego mesmo e no outro dia nem me lembro É meu defeito Eu bebo mesmo, beijo mesmo Pego mesmo e no outro dia nem me lembro É dança demais, hein Ô bagaceira Vilmar Ferreira Divulgações Ô potência do Tocantins Beijar, eu gosto Beber, adoro Qualquer lugar pra mim tá bom Qualquer paixão me diverte Se tem farra, eu tomo Cê festa, me chama Sou sempre escura e sem limites O problema que eu bebia pronto E depois não lembro de nada Tudo bem, não faz mal A gente bota a culpa na cachaça É meu defeito Eu bebo mesmo, beijo mesmo Pego mesmo e no outro dia nem me lembro Já baixou, né? Já baixou, né? É meu defeito Eu bebo mesmo, beijo mesmo e pego mesmo e no outro dia nem me lembro É dança demais, hein É dança demais, hein Vilmar Ferreira Divulgações Ô potência do Tocantins Vai, eu sou um boy Esse sim faz a festa E se embora, se embora Ela passou, fica assim, ó Será pra ser, deslijo Nunca pensei que um dia fosse apaixonar Nunca dei valor a quem estava do meu lado Hoje ela foi embora, diz o que é que eu faço Mas eu nunca pude imaginar Que um dia tudo fosse acabar Agora tô chorando feito louco Meus olhos tem muitas lágrimas pra enxugar Por isso que eu fiz essa canção Pra tentar conhecer o seu coração E peço pra você me escutar Eu vou pedir pra lua pra ela te buscar Ó lua Traz aquele amor que foi embora e me deixou aqui Ó lua Ó lua Ela é a mais linda das suas vidas E vou amar até o fim Ó lua Ó lua Traz aquele amor que foi embora e me deixou aqui Ó lua Ó lua Ó lua Ela é a mais linda das suas vidas E vou amar até o fim Ó lua Ó lua O parceiro Rônei O boidinho do forró Ó lua Ó lua Vilmar Verreira Vilmar Verreira Divulgações O potência do Tocantins Ó lua Vilmar Verreira Agora tô chorando Agora tô chorando e feito louco Meus olhos tem muitas lágrimas pra enxugar Por isso que eu fiz essa canção Pra tentar conhecer o seu coração E peço pra você me escutar Eu vou pedir pra lua pra ela te buscar Ó lua Ó lua Traz aquele amor que foi embora e me deixou aqui Ó lua Ó lua Ó lua Ela é a mais linda das suas vidas E vou amar até o fim Ó lua Ó lua Ó lua Traz aquele amor que foi embora e me deixou aqui Ó lua Ó lua Ó lua Ó lua Ela é a mais linda das suas vidas E vou amar até o fim Eu vou amar Eu vou amar Eu vou amar Eu vou amar Amar até o fim Eu vou amar Eu vou amar Eu vou amar Eu vou amar Amar até o fim Eu vou amar Eu vou amar Vilmar Ferreira, divulgações, ô potência do Tocantins Eu vou pegar o meu cavalo e hoje eu vou ficar louco Na corretiva todo mundo me espera e fica no sufoco Eu pego uma morena e uma loirinha que é de arrepiar, arrepiar Eu pego uma morena e uma loirinha que é de arrepiar, arrepiar Ei, prepara o vovó que eu tô chegando A cachaça nossa chega derramando Com esse piseiro eu vou tocar forró Relar o bucho e arruxar o horror Prepara o vovó que eu tô chegando A poeira do salão tá levantando Forró gostoso até o dia clarear Come, boy, vai até o sol raiar Vilmar Ferreira, divulgações, ô potência do Tocantins O mundo me espera e fica no sufoco Eu pego uma morena e uma loirinha que é de arrepiar, arrepiar Eu pego uma morena e uma loirinha que é de arrepiar, arrepiar Ei, prepara o vovó que eu tô chegando A cachaça nossa chega derramando Com esse piseiro eu vou tocar forró Relar o bucho e arruxar o horror Prepara o vovó que eu tô chegando A poeira do salão tá levantando A poeira do salão tá levantando Forró gostoso até o dia clarear Com esse vovó que eu tô chegando Ei, prepara o vovó que eu tô chegando A cachaça nossa chega derramando Com esse piseiro eu vou tocar forró Relar o bucho e arruxar o horror Prepara o vovó que eu tô chegando A poeira do salão tá levantando Forró gostoso até o dia clarear Com o vovó vai até o sol raiar Esse ocorre se vai embora Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho